A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu as investigações envolvendo o que? Um homem de 44 anos que dizia facilitar o processo para ter a Carteira Nacional de Habilitação, a Carteira de Motorista. Isso em Guaxupé. Ah, é? Você tem jeito de facilitar? Ah, tá. Põe no ar. As vítimas do crime prestaram depoimento na Polícia Civil e confirmaram o golpe. Até o momento, cinco vítimas foram identificadas. O prejuízo, de acordo com a Polícia Civil, é na casa dos R$ 8 mil, mas mais vítimas ainda serão identificadas. De acordo com a Polícia Civil, o indiciado procurava por vítimas que, em um primeiro momento, tinham dificuldades para serem aprovadas no processo de habilitação. Induzindo-as em erro, ele afirmava trabalhar com o pessoal da banca examinadora e solicitava às vítimas vantagem indevida, sugerindo ainda que parte do dinheiro seria destinada aos examinadores de trânsito. O suspeito, ainda segundo informações da Polícia Civil, está sendo investigado por outros crimes em Guaxupé e também na região.